São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Acidente na manhã de hoje deixa o trânsito lento no quilômetro 153 da BR-259 saída para o distrito de São Vítor Uma pessoa foi socorrida para o hospital municipal Idosa que aguardava vaga em hospital especializado morre e família aponta o descaso da empresa de ônibus com uma situação da mulher de 66 anos Vem chegando o Natal e a esperança de algumas crianças de ganhar um brinquedinho está depositada em uma singela cartinha para o Papai Noel É a campanha de Natal dos Correios que este ano tem mais de 150 pedidos Agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record